Olá meus amigos e amigas, boa tarde aposentados e pensionistas do INSS que já estão aqui ligados nas informações, que já estão acessando o nosso canal para acompanhar as principais e as últimas informações sobre o seu benefício. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Boletim Informativo do INSS no canal preferido dos aposentados e pensionistas, estamos chegando hoje trazendo uma novidade para vocês que estão nos acompanhando pessoal, finalmente acaba de sair diretamente do Congresso Nacional as últimas informações referente ao projeto mais importante de 2022. 14º salário do INSS com notícias do governo federal, informações de última hora acabam de sair sobre pagamentos do 14º salário para você, meu amigo e minha amiga que me acompanha nesse momento. Se você está na espera do 14º salário, quer descobrir as principais, as últimas novidades, tudo o que aconteceu com o projeto nesse final de semana, fica aqui comigo, acompanha essa live até o final. Finalmente nós temos notícias boas sobre o projeto direto de Brasília, direto do Congresso Nacional para todos vocês. E claro que nós vamos acompanhar então essa informação com todos os detalhes, porque a surpresa de hoje, já vou adiantar aqui para vocês, deputado acaba de confirmar 14º salário vai ser pago em 2022. Olha só, uma notícia extremamente importante, por isso eu já peço aí para você compartilhar essa live, manda para os seus amigos, manda para os seus familiares que acompanham também as informações, que são aposentados, que são beneficiários do INSS. Já espalha essa nossa live e claro o pessoal que chegou agora, você que ainda não faz parte aqui do nosso canal, não conhece o nosso trabalho, venha fazer parte, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações também, é totalmente de graça e você fica por dentro aí, recebe todos os dias as últimas notícias sobre o seu benefício. Mas vamos lá minha gente, porque a surpresa de hoje é muito boa, é uma notícia aí especial, como vocês já acompanharam, 14º salário confirmado em 2022, então agora eu não vou me prolongar mais, eu vou deixar com vocês essa informação diretamente do Congresso Nacional, 14º salário confirmado pelo deputado federal Antônio Furtado, um grande defensor dos aposentados e pensionistas lá na Câmara dos Deputados e olha só que notícia especial ele tem para dar a todos vocês aposentados, pensionistas que esperam pelo 14º salário do INSS. Na tela aí, acompanha o delegado Antônio Furtado diretamente do Congresso Nacional, trazendo uma excelente notícia para todos os aposentados e todos os pensionistas do INSS. Acompanha na tela. Olá meu amigo, minha amiga, eu sou o deputado federal delegado Antônio Furtado, você que espera com notícias a cerca do 14º salário, nós continuamos o trabalho, o trabalho para que você receba esse benefício ainda esse ano. Eu tive uma reunião agora há pouco com o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros e eu expus a ele que temos agora um plano B, um plano importantíssimo, que é uma emenda que eu estou propondo para alterar a medida provisória 1107 e colocar um salário mínimo para todos os 37 milhões de aposentados e pensionistas e esse 14º salário de um salário mínimo vai ser pago ainda esse ano. Então nós estamos construindo, você deve ter visto antes um vídeo que eu gravei com o relator da medida provisória 1107, deputado federal Luiz Miranda. Ele é favorável a essa alteração. A gente sabe que negociar com o governo não é fazer tudo que a gente quer, mas é fazer o que é possível para que você, meu caro amigo e amiga, seja lembrado e recebe esse tão sonhado 14º salário. Eu, você vai ver aí nas fotos, entreguei ao Ricardo Barros a nossa emenda, ele se comprometeu, daqui a pouco ele está saindo aqui da liderança e vai ao Ministério da Economia conversar com o Paulo Guedes, vai lá para que a área econômica faça essa análise. É plenamente possível, o custo agora é algo em torno de 30, 32 milhões com o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Isso pode ser pago com facilidade. E a notícia final. Semana que vem, Ricardo Barros, líder do governo, já me convidou, estarei novamente aqui, às 11 horas da manhã de terça-feira, para uma reunião com o relator desse projeto na CCJ. Meu amigo deputado federal Ricardo Silva. Logo, nós estamos atacando em todas as frentes. Ou vai ser na CCJ, ou vai ser no plenário, talvez essa semana, ou na semana que vem, com a aprovação da SMT 1107. Importante é, pode acreditar, estou trabalhando muito e com muita fé de que o décimo passar salário é possível, pois você e a sua família merecem que o governo lhes entregue esse benefício. E eu, como deputado federal, não vou desistir dessa luta. Farei tudo que tiver ao meu alcance, para que juntos nós possamos alcançar essa vitória. Quero terminar agradecendo, porque sem eles, nós não teríamos chegados até aqui. Então nós chegamos com o doutor Sandro Gonçalves, Milton Dantunes, Felipe Brito, João Financeira, o próprio Ricardo Silva, o Luiz Miranda, que também está colaborando nessa luta. São vários nomes, o Pompeu de Matos. Enfim, você que está trabalhando pelo 14º, nós somos uma equipe. E se Deus quiser, uma equipe vencedora. Para ter um abraço. Vitória, pessoal. Nós conseguimos fazer com que o governo sente conosco e recebe oficialmente agora o projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Aqui é Ricardo Silva, deputado federal. Nesse momento eu estou aqui no Salão Verde da Câmara. Terminamos agora há pouco essa reunião. Junto comigo, deputado federal pelo Rio de Janeiro, Antônio Furtado. O Antônio Furtado está desde o início dessa batalha. Eu sou o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. E essa reunião, pessoal, agora é oficial. Isso já é uma vitória. Por quê? É cada passo que nós vamos dando, a gente vai ressurgindo com a esperança de um assunto que não é fácil. É uma luta que estamos travando há dois anos. O aposentado, o pensionista, muita gente até já se cansou. Mas eu peço, não se canse. A esperança continua. E na próxima semana, quarta-feira, acontece a reunião com todos os ministérios do governo federal e nós, na liderança do governo. Antônio Furtado, uma luta que começou faz tempo, mas que a gente não vai soltar de jeito nenhum. Com certeza. Boa noite a você, meu amigo e minha amiga. Eu quero primeiro parabenizar o nosso relator. Nós estamos fazendo em Brasília tudo o que nós podemos para que isso se torne uma realidade. Não se deixe levar por discursos de que isso é uma balela, de que não tem jeito. Por quê? Porque nós conseguimos algo essencial. Abrimos um canal de negociação com o governo através do deputado-general Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara. Então já está tudo certo. Eu estive hoje de manhã com ele, às 11 horas, ele me recebeu. E ele disse algo essencial. Que na semana que vem, às 11 horas, como já foi dito aqui pelo nosso querido relator Ricardo Silva, estarão representantes dos ministérios. E hoje ele foi conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ou seja, o governo percebeu que a luta do aposentado e pensionista é uma luta a favor do Brasil. E é justamente por isso que eu entendo que nós temos, sim, razões para nos animarmos. Nada vem fácil. Um benefício que vai ser sentido positivamente por 37 milhões de pessoas. O Ricardo está comigo sempre aqui na Câmara. Ele sabe. Quando a gente falava, dois meses atrás, sobre o 14, muitos deputados sequer conheciam. O jogo virou, Ricardo. Está virando. O jogo virou. Por quê? Porque agora eu tenho conversado com vários deputados e eles dizem para mim, Curtado, eu apoio o 14. Curtado, pode contar comigo. Curtado, eu tenho ciência. Conversei hoje com cinco deputados sobre o 14. Virou um manto aqui. Onde eu vou, eu vou tentando trazer o voto de alguém da CCJ. E mais importante, a gente agora, Ricardo, conseguiu abrir esse canal diretamente com o presidente da República. Vamos precisar. Porque o Ricardo Barros, líder do governo da Câmara, ele dialoga em nome do presidente. Então é isso. Como ele falou, a esperança continua. Nós temos nos dedicado muito a essa pauta. Muito. Porque ela é uma pauta simbólica, Ricardo. No momento em que o aposentado do PSU, se tiver essa alegria e perceber que uma luta que já tem pelo menos dois anos, está chegando ao fim e se Deus quiser vai chegar ao fim com a benção da vitória, nós vamos também ganhar ânimo para que as outras lutas, para que as outras bandeiras possam também resultar em conquistas. Sem dúvidas, Antônio Furtado, meu grande companheiro. Peço para você compartilhar essa live porque a esperança vai se renovando. Nós estamos já com a reunião marcada. Próxima terça-feira, 11 horas da manhã, estaremos com todos os representantes do governo. Eles vão receber oficialmente a proposta do 14º para aposentados e pensionistas, que na verdade, gente, vem a fonte de acusteio de onde sai o dinheiro do próprio Ministério da Economia, na Comissão de Finanças e Tributação. O projeto já foi aprovado por duas comissões da Câmara. Só falta na CCJ e lá eu sou o relator. Vocês podem aqui mandar a cidade de vocês, o Estado, continuem conosco nessa luta que a gente não vai parar. Antônio Furtado está aqui do meu lado, lutando muito. Assim como o doutor Sandro Lúcio Gonçalves, em Minas Gerais. Um salve para o grande advogado, doutor Sandro. Milton Dantunes, um abraço pelas redes sociais. Felipe Brito, João Adolfo, todo mundo. Em nome deles, cumprimento a todos que pelas redes sociais continuam acreditando e mandando a mensagem de que o aposentado não recebeu nada na pandemia. Ficou sofrendo, amargando crise. E esse projeto, na verdade, é um auxílio emergencial. Um amparo para quem não recebeu nada. Meu mandato está aqui. Ricardo Silva, é para defender quem não tem nada. Se fosse para defender banqueiro ou gente poderosa, eu não estava aqui. E essa é a mesma meta do Antônio Furtado, deputado pelo Rio de Janeiro. Antônio, um abraço a você, irmão. Um abraço. Juntos, terça-feira, reunião com o governo federal que recebe oficialmente a proposta do décimo quarto. A gente vai tocar adiante. Nós não vamos desistir. Valeu. Com certeza. Valeu. Um abraço. Um abraço, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.